Olá, hoje eu vou te ensinar como é que você pode utilizar a pergunta com resposta de grelha de múltipla escolha ou de escolha múltipla, aqui no Google Forms. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física, e no tutorial de hoje eu vou te ensinar mais uma possibilidade de pergunta aqui no Google Forms, que é a pergunta com resposta em grades de escolha múltipla. Então vamos começar clicando aqui nos nove pontinhos no nosso Google Drive. Ao abrir o nosso Google Drive, vamos selecionar o teste que nós estamos utilizando. Aqui no nosso teste ou formulário, vamos rolar a página até o fim. Vamos selecionar a última pergunta para introduzir uma pergunta logo a seguir a essa. carregar no botão de mais, vamos clicar na opção de resposta e vamos selecionar grade de múltipla escolha ou de escolha múltipla. E agora vamos construir a nossa pergunta. Como eu sou professor de Educação Física, eu vou construir uma pergunta baseada na minha disciplina, mas como vocês já sabem, vocês podem, a partir dessa minha ideia inicial, desenvolver as vossas ideias nas vossas disciplinas. Já agora eu aproveito também a oportunidade de te convidar a subscrever o meu canal, se ainda não fez. Clicar no sininho para ativar todas as notificações dos próximos tutoriais. E se você ainda não assistiu os meus vídeos anteriores sobre o Google Forms e todas essas perguntas que vocês já viram aqui na tela, eu vou deixar o link aqui em cima, onde você vai poder assistir todos os vídeos feitos até agora. E onde você vai aprender ponto por ponto, passo a passo, como é que você pode criar um teste autocorrigível ou não aqui no Google Forms. Então agora eu vou estruturar a minha pergunta. Vamos ver como é que isso se faz. Pergunta elaborada. E de que forma eu posso utilizá-la aqui no Forms. Eu posso utilizá-la para correlacionar vários conhecimentos. Eu aqui optei por vários conteúdos da minha disciplina e tentar ter um panorama geral do conhecimento e entendimento que os alunos fazem das diferentes modalidades esportivas ou conteúdos que são abordados na aula de educação física. E é uma ideia simples, mas que me permite depois tirar aqui algumas conclusões. Vamos então a chave de respostas. E então eu aqui vou indicar... Então como vocês podem ver, para ficar mais fácil na construção da própria pergunta, eu fiz logo a correlação direta. Mas vocês vão ver a seguir que eu posso deixar dessa maneira, mas eu também posso pôr as linhas de forma aleatória, inclusive para visualização por cada aluno. Mas a gente já vai ver isso a seguir. Agora, aqui eu posso atribuir pontos para cada acerto ou para cada correlação que o aluno fizer. Então eu tenho aqui seis. Vamos imaginar que cada uma delas irá valer cinco pontos. Então, para cada acerto o aluno ganha cinco pontos. Para uma pergunta que terá no total, caso o aluno acerte todas as opções, 30 pontos. Clico em concluído e como vocês podem ver, tem aqui o somatório de pontos. Eu vou tornar então essa pergunta obrigatória. E agora, clico aqui nos três pontinhos, onde temos então as opções específicas para cada tipo de pergunta, a descrição que vocês já conhecem, limitar a uma resposta por coluna. A função de limitar a uma resposta por coluna vai depender do tipo de construção da pergunta que o professor fez. Por exemplo, imaginem que no caso do badminton eu ia pôr o smash e no voleibol eu pus serviço. Então, no caso do badminton eu tinha o smash e tinha o serviço. Atentando agora para essa questão, eu vou fazer aqui uma correção. Porque no voleibol há o passe. E se vocês verificarem na minha chave de resposta, que eu configurei ainda há pouco, o voleibol no futsal está. O voleibol tem o bloco, mas o voleibol também pode ter o passe. Enquanto que no futsal não há bloco, não há smash, nem crawl, nem corrida de barreiras, mas há até contração, não é? Mas aí é uma questão mais específica. Eu no voleibol eu tenho essas duas opções. Então, eu vou selecionar as duas e vou dar como concluído. E aqui eu não vou limitar a uma resposta por coluna, mas até poderia, sendo que nesse caso em concreto, tanto se o aluno no voleibol pusesse o bloco como passe, estaria correto. E aqui tem a terceira opção, que é ordenar as linhas aleatoriamente, que eu tenho vindo a explicar nos outros tipos de pergunta. Geralmente é uma opção que eu assinalo para que o aluno receba a sua pergunta de forma aleatória. Bom, pergunta toda configurada. Vamos ver agora como é que o aluno vai visualizar a pergunta. Vamos clicar então aqui no pré-visualizar. Aqui temos então a pergunta. Notem que a linha está construída de forma aleatória e o aluno agora pode então responder. E poderia já enviar a sua resposta. Então, recapitulando, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu a construir uma pergunta com resposta de grade de múltipla escolha ou escolha múltipla e que te permite criar correlações dentro da tua disciplina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não subscreveu o meu canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho. Não se esqueça de deixar aquele like se você gostou desse tutorial. E você pode partilhar ainda esse conteúdo com outros colegas, caso ache que isso seja relevante. Obrigado e até uma próxima.